Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso, e, vamos para mais um fato. O mundo animal é extremamente fascinante, e vários mistérios o cercam. Um deles, que você já deve ter se perguntado, é sobre a zebra. Seria ela preta com listras brancas ou o contrário? Esse mamífero é originário das savanas nas regiões sul e central da África, é conhecido por seu padrão exótico de cores. Além de ser um animal de comportamento tranquilo, que passa os dias pastando e comendo plantas, gramas, arbustos, folhas e galhos. As zebras são conhecidas por seu padrão listrado de sua pelagem, inconfundível. Além disso, as listras veem padrões únicos para cada indivíduo, algo como a impressão digital dos seres humanos. A ciência ainda não sabe explicar qual a utilidade das listras das zebras, mas a teoria mais aceita atualmente é que elas ajudam a afastar moscas. Há três espécies de zebra. A zebra da planície é Cusquaga, sendo a mais comum, encontrada na Etiópia, leste da África, sul da África do Sul, e Angola. A zebra da montanha é Cus zebra, que tem cor branco-prateada, com listras pretas ou castanho escuros, que está ameaçada de extinção. E a zebra de greve é Cus grevi, que possui orelhas em forma de cone, lembrando um asno. Essa espécie habita nas savanas do Quênia, da Somália e da Etiópia. É interessante observar que cada zebra mesmo sendo do mesmo bando, algumas têm as listras diferentes e única. Porém, uma dúvida permanece. Seriam as zebras pretas, com listras brancas, ou brancas com listras pretas? Qual é a verdadeira cor das zebras, e qual é a cor das listras? É possível encontrar explicações científicas para essa questão? Sim. Qual a cor da pele? Por um lado, as zebras têm um couro preto, embaixo da pelagem listrada, mas isso não quer dizer que as listras são a parte branca, necessariamente. Em contrapartida, os pelos pretos vão até a barriga, onde tudo fica branco. Olhando para alguns indivíduos a cor branca parece ter muito mais destaque no bicho, não é? Mas isso também não significa que as listras são pretas. Então, onde encontrar a resposta para esse importantíssimo questionamento? Em um grupo de células chamadas melanócitos. Elas são as responsáveis pela cor da nossa pele, e dos nossos cabelos, sim, nós também as temos. Inclusive, é por causa dessas células que nosso cabelo escurece com o passar dos anos, para depois ficar branco. O padrão dos melanócitos. Assim como nos humanos, todos os pelos nascem em folículos cheios de melanócitos. Se as células, resolverem produzir muita melanina, o pelo sairá preto. Porém, se a produção desse pigmento for menor, o pelo será castanho, loiro, e até branco. A brancura é a ausência total de melanina, no caso. Já nas zebras, que têm pelos das duas cores, a genética determina quais mechas vão crescer com pelos pretos ou brancos, dependendo de onde elas estão no corpo, criando um padrão único para cada indivíduo. A questão é que, em seu estado normal, as células produzem pelos pretos. Sendo assim, os pelos brancos é que são um desvio do padrão, com seus melanócitos parando de funcionar para criar as listras. A questão é que a gente vai ter delle mais. Segura. Música Música